E eu quero ler as cartas narnianas para você, lembrando que essas cartas são de ficção, tá? Ficção, mas não tem absolutamente nada a ver com a realidade de fato, as pessoas vão em instituições e qualquer relação que você faça entre isso e a realidade, é a sua cabeça e sua responsabilidade. Sombra do Scarface, barbaridade, venha comigo e ouça isso. Homem de ferro deu sinais ao pelicano. Alguns ventos offline foram feitos por ele com o pelicano. E o homem de ferro, o Iron Man, afirmou que a briga será desigual. Ele já tem tudo o que precisa e parece que comprou uma motosserra para derrubar árvores. Há sinais de fumaça que a grande casa de Nárnia do Norte está sendo abastecida por ele, que tem tudo de todos. Existe a promessa de folhas secas secretas, que elas apareçam. Baldes de milhos, inclusive, podem brotar do nada, mostrando aonde estão e de quem são. Segundo o Sombra, o homem de ferro tem o trabalho de derrubar o macaco negro e todos os seus. As suas estrelas já estão todas prontas sobre Nárnia para trazer luz na escuridão. Querem fazer uma feira de telescópio, é isso mesmo. Eles querem que você compre um telescópio e possa, assim, observar livremente as estrelas. E o preço dos telescópios, segundo eles, vai baixar muito para que todos possam ver as estrelas. Existe um plano da árvore para fazer a velocidade e o acesso das coisas diminuírem bastante, impedindo todos os nárnianos de ter acesso a informações. Sendo assim, o homem de ferro, o Iron Man, oferecerá seus serviços quase de graça, preço zero para todos, que todos saibam as verdades que vêm de fora. O homem de ferro pode pôr as árvores abaixo, até porque todas as máscaras vão cair. Todas, sem nenhuma exceção. Abaixo, porque todas as máscaras vão cair. Folhas secas sobre a festa serão expostas. Folhas secas sobre as festas serão expostas pelo Iron Man. Operações com milhos escondidos serão expostas pelo Iron Man. E principalmente acordos com reinos das dentaduras. Caso Nárnia seja vista como dentadura, os castigos vão começar. A grande casa de Nárnia do Norte já manifesta apoio ao homem de ferro, que tem dado publicidade às folhas secas, que são cabais e inegáveis. As águias não têm como impedir o homem de ferro. Estão de joelhos. E outras podem ser chamadas para explicar por que não respeitam o livro sagrado de Nárnia do Norte. Se isso for efetivado, todos terão muito o que explicar. Os primos dos homens de ferro já manifestaram apoio a ele, que talvez, de uma maneira simpática, coloquem também tudo o que tem para fora. Uma ação de tranca-rabo é a meta agora. E tudo pode acontecer muito rápido, principalmente em função das folhas secas, que serão soltas ao vento. Os faladores profissionais... Ou falador profissional que está com o Van Helsing, tem folhas secas lá de fora, que ele insiste em dizer que estão sendo escondidas aqui. Os faladores profissionais de Nárnia do Norte e de Nárnia do Leste não param de falar sobre o assunto e ligam nos seus espelhos narnianos para a Nárnia do Sul para saber se já existe, sim, uma dentadura das árvores. O tranca-rabo será inevitável, segundo Sombra, pois os castigos sobre Nárnia do Sul serão severos se a casa da Tia Laia e a terra do chocolate confirmarem isso. Liga aí, tchau, que agora esquentou. Scarface, Petro Ratos, é obrigado a efetivar folhas secas com nove casas de ratos que foram expostas nos lavadores de carros rápidos e já vai gerar 500 milhões de prejuízo. Os fiscais dizem que vão dar com a língua nos dentes. A bolsa pode cair no chão por causa de Nárnia do Norte, o que seria um pequeno castigo vindo por causa do homem de ferro. Os faladores profissionais de Nárnia do Norte não param de falar sobre o plano do homem de ferro que pode ir muito mais além do que todos imaginam. O homem promete agitar o mundo. Os sinais que vêm lá de fora, há sinais que vêm lá de fora de que estrelas do homem de ferro estão sobre Nárnia do Sul já faz muito tempo, ou seja, é impossível que ele já não tenha tudo o que precisa. Podre receberá novos castigos caso seja comprovada que Nárnia o está apoiando. E a economia de Nárnia poderá romper contratos evidenciando uma dentadura, caso Nárnia seja anunciado como uma dentadura. A União dos Reinos do Leste vão retirar todas as empresas que entortam aço e fazem carruagens nela. E os plantadores nárnianos foram novamente ameaçados pelo gambá. Macaco branco! Macaco branco! Olha isso! O povo das três letras sofre pressões e acha que agora é o momento certo também para pressionar. Eles querem um vento certo do enlameado que seja público sobre tudo o que está acontecendo. O povo das três letras teme que ventos lá de fora balancem todas as árvores juntas e coloque eles de joelhos. Isso mesmo! O povo das três letras teme retaliações vindas das águias através do homem de ferro. A Liga da Justiça deu as cartas e será ouvida mais uma vez e apresentará novas folhas secas e dará o norte para as águias de onde devem começar. Os macacos brancos de Nárnia do Norte deram total apoio aos macacos brancos de Nárnia do Sul e já têm a intenção de olhar bem de perto para dentro de Nárnia. As águias e a grande casa de Nárnia do Norte dão sinais evidentes que as coisas vão andar muito rápido daqui para frente. Até porque moradores influentes dizem que a situação é muito delicada e Nárnia está, sim, sob um pente fino de grandes defensores em Nárnia do Norte e já acionaram o prédio das cinco pontas de Nárnia do Norte. Defensores ameaçados começam a pressionar o rei do povo das três letras e querem um posicionamento dele para que enfrente os macacos negros e deixem eles em paz. Os grandes defensores sofrem, sofreram e sofrem ameaça nos seus espelhos Nárnianos e são proibidos de falar sobre isso. O que está acontecendo é uma dentadura nas árvores e as águias prometem uma libertação total sobre isso. Secretária, espelhos com sons de bips? É isso mesmo, estamos ouvindo bips nos espelhos Nárnianos e eles agora aqui são normais. A desgraçada ficou com muito medo após uma reunião a portas fechadas ontem. Isso mesmo, seu semblante era de preocupação. O homem de ferro está causando aqui e parece que as mentiras e as máscaras agora vão cair. Rede Lixo quer um norte, cobra dela para onde deve ir, pois quer tentar diminuir os efeitos da bomba, mas eles também estão sendo ignorados aqui e eles têm que se virar sozinhos. O povo das três letras pede um posicionamento aos gambás. Acessores do povo das três letras vêm aqui e exigem dos gambás um posicionamento contra a tirania dos macacos negros, mas não recebem retorno ou sequer são atendidos e começam a dar sinais de que vão se afastar, o que é para eles perigoso, pois ignorá-los é um erro. Faladores profissionais estão também fazendo ameaças lá de fora. Recebemos ventos lá de fora que grandes faladores de Nárnia do Norte estão vindo à Nárnia do Sul e querem falar pessoalmente com os envolvidos sobre a dentadura. Caso sejam proibidos, vai agravar tudo. Segundo sopram ventos nos corredores daqui, as coisas que vão ser reveladas lá já deixaram todo mundo de cabelo em pé, pois a conversa é forte nesse lugar. Um importante articulador dos ratos pode aparecer a qualquer momento. Parece que caíram na armadilha. O desespero na cara deles é visível. Samaritano. Ventos fortes têm soprado aqui que a Japinha levou a fama por trair o ratola. O mesmo já sabe e pôs um prêmio sobre a sua cabeça. Queremos pôr as mãos também nela e corremos contra o tempo, pois ela é um arquivo vivo. Samaritanos Não podem conversar com defensores. Eles receberam, os samaritanos, ordem do principado, pois os mesmos têm sido agidos como infiltrados dentro dos corvais. Alguns defensores já estão pulando do barco, pois estão com medo. Porém, já sabemos quem é quem. A grande caixa de aço ainda flutua parada nas águas do podre, mas agora pode virar alvo das águias. Já sabemos que águias já voam também sobre as nossas águas. É questão de tempo para que grandes novidades cheguem em Nárnia. Vai, samaritano. Curvo oculto. Meu Deus. Ex-corvos, agora em Nárnia do Norte, dizem que águias estão com sangue nos olhos. Os lúx já se esconderam e faladores profissionais de Nárnia do Norte começam a atacar Nárnia do Sul. Um deles está jogando gasolina dizendo que o homem de ferro vai quebrar o sistema. O mesmo já tem, sim, sobre... Já tem... O mesmo já tem, sim, sobre Nárnia, que pode colocar tudo abaixo. Faladores de lá dão sinais de que já sabem de algo, principalmente vindo da casa de cinco pontas e da grande casa de lá que já deram apoio formal ao homem de ferro. eles não sabem com quem mexeram, principalmente em função do poder e milhos que ele tem. Ele tem toda a informação, ele detém tudo, principalmente dos primos que já se colocaram de joelhos para ele e vão compartilhar todas as informações que tem. Ele já vê em Nárnia como uma narco-dentadura e já aponta a todos os setores, principalmente aos pássaros de Nárnia do Norte, que providências deverão ser tomadas imediatamente. Folhas secas vindas do macaco negro vão revelar novos planos e colocar a perder tudo o que ele já fez. Pode colocar ele numa situação da qual jamais poderá sair sozinho. Corvos caídos já sabem que vão cair nas mãos das águias. Sinto aqui um vento de que corvos caídos já demonstram desespero e sabem que vão cair a qualquer momento, caso folhas secas vindo do norte mostrem seus nomes e tudo o que fizeram e que não está no livro sagrado de Nárnia, pois eles já fizeram muita merda. Chefe dos corvos sabe que hoje é refém dos macacos negros. e de todos os galhos e começa a temer que algo seja divulgado em seu nome. Isso mesmo, ele também recebeu um vento de fora dizendo que lá já se sabe de tudo, de todos os nomes e eles serão divulgados no próprio Y. A fumaça nova que está trazendo toda a atenção de Nárnia para o homem de ferro é uma oportunidade para o podre invadir Nárnia para passar e invadir a terra da água suja. Isso, proposital ou não, pode ajudá-lo trazendo caos para a floresta. Os corvos já estão voando de toda Nárnia para o norte mas ainda assim são poucos porém já temos ventos seguros de que os pássaros que são da floresta já estão todos posicionados e preparados para conversar com o podre face a face caso isso aconteça vai ser um grande evento Nárniano folhas secas querem gente grande grande e com poder para dar curso até mesmo para abafar o que vem do norte mas mesmo assim será inevitável a exposição dentro dos corvais pois os corvos caídos vão se entregar sozinhos e expor todos os planos ocultos os corvos particulares dos macacos negros estão se esvaindo entre os dedos nas suas patas parece que os corvos particulares estão se acabando